Oi meninas, feliz ano novo, 2013 já começou, já tô até atrasada pra eu estar colocando esse vídeo agora Mas eu vim agradecer a todas vocês pelo ano de 2012 que a gente teve Que eu comecei o blog em 2012, vocês começaram a me acompanhar, deu certo E eu espero que em 2013 seja melhor ainda E eu conto com a ajuda de vocês pra continuar fazendo cada vez mais vídeos, cada vez mais posts pra todas vocês E sorteios também, é claro Então, pra todas vocês eu desejo muito sucesso, muita paz, muita saúde, muito amor neste ano E vamos continuar juntas, beijinhos!